Eita, semana diferente esta, viu? E produtiva. Nós tivemos duas notícias importantíssimas e duas novidades que deram que falar. Vamos começar pelas novidades. As duas calculadoras que vão te ajudar a saber quando vai aposentar e se a sua aposentadoria pode ser uma aposentadoria de ouro. E as notícias geraram duas lives. Uma foi a decisão da justiça que definiu que a aposentadoria por invalidez não pode ser reduzida. Vou contar pra você já já. E a outra é que quem tem alguma limitação pro trabalho pode aposentar mais cedo com um valor maior e receber dinheiro enquanto a aposentadoria não chega. Eu te falei que era importantíssima. Bom, todos esses assuntos já estão no nosso canal e na descrição deste vídeo tem o link pra cada um deles. Então assista tudo que eu vou mostrar pra vocês agora. Mas olha, na descrição deste vídeo tem os links, tá? Se não quiser perder nada, nenhuma notícia que a gente coloca aqui toda semana, nem as novidades que a gente tá sempre contando, inscreva-se aqui no nosso canal, curta e ative as notificações no sininho. Olha, é aqui em cima pra se inscrever, tá? Bom, na nossa tradicional live de segunda-feira eu tirei as dúvidas e falei sobre a decisão da justiça que julgou inconstitucional a reforma da previdência previdenciária, principalmente no que tange a redução do valor da aposentadoria por invalidez de 100% para 60%. Isso deve gerar uma corrida na justiça que já começou. Se você quiser saber os detalhes, o vídeo é este aqui. Mas olha, antes de assistir este vídeo aqui, veja tudo que eu tenho pra contar pra vocês. Depois você volta aqui e assiste, tá? Vai ficar aqui no nosso canal. Porque no mesmo dia eu fiz outra live falando sobre as duas calculadoras. Eu quis explicar antes pra que elas servem e depois eu fiz outros dois vídeos pra você saber mexer com cada uma delas. É tudo simples, tudo fácil, vai estar aqui nos vídeos que eu vou mostrar pra você agora. Esta live do lançamento da calculadora tem um linkzinho que você pode assistir. Olha, é só clicar aqui, mas espera um pouquinho porque tem mais informações pra dar pra você hoje aqui neste vídeo, tá? Inclusive aqui na descrição tem os links, como eu te disse, caso você queira assistir todas as informações que eu tô colocando aqui. Já está tudo no nosso canal. Bom, aí teve o vídeo do simulador de aposentadoria que calcula a data do benefício com e sem a conversão de tempo de serviço especial em comum. Coisa que a calculadora do INSS não faz. E eu expliquei também que o CNIS, que é o extrato previdenciário do INSS, pode ajudar muito nesta hora. Mas olha, não é bom confiar muito neste documento não, tá? Porque tem falha, você tem que conferir. Então, pra saber operar essa calculadora, assista o vídeo que está aqui em cima. E se tiver alguma dúvida, escreva aqui nos comentários pra gente ficar sabendo o que você quer saber que eu não consegui explicar pra você, tá ok? No final da semana, aí eu postei o vídeo pra quem tem mais de 50 anos e já pode fazer a simulação da aposentadoria, do valor da aposentadoria de ouro. Eu mostrei que dá pra aposentar com um cálculo baseado na média feita pelo teto do INSS. E que os homens com 56 anos e as mulheres com 53 anos de idade já estão no limite e tem que começar a correr pra garantir um benefício maior. Uma oportunidade de ter um benefício bem maior com menor custo. E o retorno desse investimento, se você for fazer, acontece em até 2 anos e 10 meses depois que você começar a receber o benefício. Ficou curioso? Então, olha, é este vídeo que está aqui em cima. E tem um detalhe, viu? Se você acompanha o nosso canal, nesta semana a gente vai entrar nos 370 mil inscritos. Se você não está inscrito ainda, ó, falta você, tá? O que é muito, né? Porque a gente traz assuntos sérios, não tem apelação, são assuntos atuais e vídeos que respeitam o seu tempo. E outro detalhe, no nosso livro, O Louco Pra Aposentar, já foi baixado por mais de 3 mil pessoas. E nesta semana nós vamos incluir a segunda parte. Então, olha, se você quiser, baixa o seu aqui, ó, que é grátis. E, por enquanto, tá? Já, já, a gente vai ter aí novidades pra vocês. Aliás, nesta semana eu estou começando com mais novidades pra você na segunda-feira. Então, pra você ficar sabendo, inscreva-se aqui no nosso canal, visite o nosso site, o www.bocadvogados.com.br ou escreva pra mim, anote aí o meu WhatsApp, o DDD é 16, número é 993191348. E eu e a minha equipe, estamos esperando você nesta semana que promete ser quentíssima. E como de costume, estou deixando aqui dois vídeos pra você assistir. E do outro lado da sua tela tem a imagem do canal. Inscreva-se e tenha uma ótima semana. Olha, agora veja os vídeos que estão aqui na descrição do link, tá? Aqui no link da descrição, então, assiste aí, curte aí. Até mais, hein? Boa semana pra você!